Oswaldo Cruz nasceu em São Paulo, em 1872, filho mais velho de Amália Taborda e Bento Gonçalves Cruz. Aos cinco anos de idade, acompanhou a família em seu retorno ao Rio de Janeiro, onde fez todos os seus estudos, recebendo o grau de doutor pela Faculdade de Medicina em 1892, com 20 anos. Desde o princípio de sua formação, esteve muito próximo das áreas alinhadas com a higiene e a microbiologia. Logo depois de se formar, em 1893, Oswaldo Cruz casou-se com Emília Fonseca, filha de um rico comerciante português, com quem teve seis filhos. Esteve em Paris em 1896 e trabalhou três anos no Instituto Pasteur. De volta ao Rio de Janeiro, em 1899, Oswaldo Cruz foi chamado para estudar a peste que assolava o Porto de Santos e, juntamente com Vital Brasil e Adolf Lutz, confirmou que se tratava da peste bubônica. Diante da grave situação, as autoridades criaram o Instituto Butantan em São Paulo, dirigido por Vital Brasil, e o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro, o que depois se transformou no Instituto Oswaldo Cruz. Em 1902, passa a ser o diretor do Instituto e liderou uma equipe de auxiliares, entre os quais estavam Adolf Lutz, Arthur Neiva, Emílio Ribas e Carlos Chagas. Para o combate às graves doenças que assolavam o Brasil, como febre amarela, peste bubônica e varíola, Oswaldo Cruz empreendeu uma campanha sanitária. Para isso, adotou métodos como o isolamento dos doentes, a notificação dos casos positivos e a desinfecção de moradias. No entanto, esta campanha obteve séria resistência de seus opositores. A vacinação obrigatória contra a varíola provocou violenta turbulência na cidade, que entrou para a história como a revolta da vacina de 1904, uma rebelião popular contra as medidas sanitárias propostas, incluindo a vacinação. Mas a persistência de Oswaldo Cruz tornou a vacinação uma prática corriqueira no Brasil, tanto que em 1908, quando uma nova epidemia de varíola surgiu, a própria população procurou os postos de vacinação. Após seu êxito, Oswaldo Cruz promoveu expedições científicas que mapearam as principais questões da saúde em todo o Brasil, ao passo que consolidava ainda mais outra de suas grandes contribuições, a Fundação Oswaldo Cruz, que marca a fundação da medicina experimental no país. Em 1913, Oswaldo Cruz foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Sofrendo de crise de insuficiência renal, morreu em 1917, com apenas 44 anos. A morte prematura de Oswaldo Cruz interrompeu sua carreira brilhante, mas não impediu que seu trabalho fosse reconhecido mundialmente, bem como fosse alçado ao status de mito da ciência brasileira. Entre os heróis que compõem o panteão cívico brasileiro formado até então por políticos e militares, Oswaldo Cruz despontava solitariamente como o primeiro representante da ciência nacional. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela e tenha a verve científica. Abraço e até a próxima!